Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vim aqui para gravar o vídeo das minhas suculentas pendentes. Estou aqui com a minha suculenta Dinheiro em Penca ou Tostão. Ela ficou bem roxa no sol. Ela não pega sol o dia todo, mas fica bem roxa e se não for cultivada no sol, ela fica um verde claro. Aqui eu tenho o meu Francescobalti. Foi uma das primeiras suculentas minha. Gosta também de sol pleno. Aqui eu tenho o Sedum Adolfi, que são pontas de uma poda que eu fiz. Aqui eu tenho o Luz Balmeriana. Ele fica bem laranja no sol pleno. Aqui eles pegam umas 3, 4 horas de sol. Aqui eu tenho o Sedum Golfinho. Está lindo, ele gostou muito daqui com poucas horas de sol. Aqui eu tenho o meu colar de azeitonas, que também gostou desse clima. Gosta do sol da manhã ou 3, 4 horas por dia de sol. Aqui eu tenho a minha barba de Moisés, que ainda está pequena. Esse Sedum aqui é bem lindinho, mas eu procurei a identificação dele, se alguém souber me falar. Mas não achei a identificação dele. Tenho esse outro Sedum, Rubestre Angelina. Ele é bem parecido com o Sedum Ouro, só que são maiores as folhas. Tenho esse Delos Permas, que está bem pequenininho ainda, mas ele é pendente também. Tenho a minha querida Cebolinha, que está se desenvolvendo muito bem. Ali atrás eu tenho uma que eu deixei, porque algumas não ficam aqui. Eu coloquei aqui só para gravar, as de cima ficam, mas essas daqui ficam onde bate mais sol, porque aqui embaixo não bate muito sol. Aqui eu tenho o meu Sedum Aurora, que ele ficou bem vermelhinho no inverno, que é pendente também. Aqui eu tenho o meu colar de Rubi. Os colares são todos senésios. Ele gosta também de sol pleno. Esse meu fica lá no sol pleno, por isso que está mais roxinho assim. Aqui eu tenho o Sedum, que eu vou pegar para mim, ver. Ele é tipo uns coraçõezinhos, bem lindo, né? É a crássula peludendra. É uma crássula, não é um Sedum, desculpa, tá? Mas é uma suculenta pendente, por isso que eu coloquei junto com as outras. Aqui eu tenho, ele tem um nome bem diferente, mas é conhecido como boldinho suculento. Está bem comprido, que é uma das minhas primeiras suculentas também. Eu replantei, ó. Aí está brotando, olha como ele pega bastante horas de sol. Olha as florzinhas dele. Aqui eu tenho meus corações emaranhados. Está bem pequena a molda ainda. Olha. Aqui eu tenho esse Sedumzinho lindo. Umas rosinhas bem pequenas. É pedente também. O nome dele é Sedum dasipilum. Aqui eu tenho o meu colar de bananinhas. Está bem comprido. Aqui eu tenho o meu querido rosar o colar de pérola, que está bem comprido, ó. Ele estava mais comprido. Estava relando no chão. Estava com mais de metro. E eu cortei e refiz o vaso. Aqui tem alguns Sedumz também, que eu replantei. Aqui tem o meu cacto amendoim. Então, é isso. Muito obrigada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dê um joinha, curte, compartilhem e se inscreva no canal. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.